começar. Aí, gravando, Bernardo, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Então, hoje, como eu sempre faço, hoje é dia 17 de março de 2021, nós estamos no meio da pandemia. Era Covid-19, já virou Covid-21, né? É verdade. Puts, grila. Faz um ano, Bernardo. Faz um ano que a gente está de quarentena. Fez agora, né? Essa semana, né? É março. Um ano. Não é pouco, hein? Caramba. Não. E ainda vai mais um tempinho, hein? Vai, porque está piorando essa cepa P1 aí. É bom que ficou guardado aí, foi história, né? Fica um documento do... É. O que a gente fazia na quarentena? Bernardo, então, hoje, a gente... Quer dizer, a gente está fazendo uma série de conversas aqui com o público sobre as expedições experimentais multimídia e sobre o conceito do público-herói. O que é o conceito do público-herói? Que se confunde com os espetáculos. Então, a gente acaba falando do espetáculo misturado com essa ideia, né? E hoje a gente vai falar do Ilha do Tesouro. O Ilha do Tesouro. O Ilha do Tesouro. Que... Saudoso, o Ilha do Tesouro, né? Saudoso. Por que que é o Ilha do Tesouro, Bernardo? Tá aqui no meu roteiro, inclusive. Tá? Tá. Pergunta. Embora eu sei algumas respostas já, né? Não, essa você sabe. Por quê? Me conta, você sabe? Não, eu sei duas respostas. Uma é... Então, para quem já está assistindo a entender, é porque não é a Ilha do Tesouro, que é o livro do Robert Louis Stevenson, né? Isso. E que não é uma adaptação, né? Lógico que tem a mesma temática, o mesmo universo de piratas e tal, mas não é. Então, isso já é uma diferenciação. E outra resposta que eu tive ao longo dos 11 anos, em cartaz do Ilha do Tesouro, foi porque é para chamar atenção, né? É o espetáculo Ilha do Tesouro, né? Então, dá um estranhamento, assim, né? Então, é o espetáculo Ilha do Tesouro. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem deu essa alcunha, quem batizou isso, foi a Karen. Ela falou, a Ilha? A Ilha? Não, eu tinha que chamar o Ilha. Eu disse, qual é? Daí ela falou, a Karen é minha esposa, para quem não sabe. E ela, ela que hoje é administradora do Teatro do Centro da Terra, né? Ela que cuida, que faz a... Bom, ela que fez tudo lá, faz tudo no Centro da Terra. Mas, então, realmente, é o espetáculo Ilha do Tesouro, mas é um diferencial do livro, tudo que você falou, né? Então, o Ilha do Tesouro, ele inaugurou, estreou em junho de 2000... Maio? Maio. Maio de 2005. Maio de 2005. Maio de 2005. Eu sei porque a Karen estava grávida do meu terceiro filho, que é o Érico. E hoje o Érico tem... Vai fazer 17 anos, né? E que, inclusive, tem uma história, não tem? Do nascimento, gravidez, alguma coisa de o Ilha estrear, você teve que ir para lá, para cá? Não tinha uma coisa assim, não? De quando ele... Não, de ele nascer... Não, ele estava... É, ela estava... Pô, ele nasceu no dia 4 de junho, a gente estreou, acho, no dia 14 de maio, para você ter uma ideia. Ah, tá. Coisa assim. Então, estava... Estava quase mesmo, né? Enfim, mas o Ilha, ele... Era uma ideia... Você sabe que... Isso você não sabe, Bernardo, eu vou te contar. Porque eu tinha vontade de fazer espetáculos em espaços urbanos abandonados, desde 1988, que foi quando eu voltei da Inglaterra. Eu ganhei a bolsa lá do Conselho Britânico e fui estudar teatro em Londres. Daí, de lá, eu vi muitos espetáculos. E um deles, que eu peguei o avião especialmente, fui para Copenhagen para assistir o Marra Barata do Peter Brook, que era a versão de 9 horas. E é sensacional, né? Eu acho que quem teve a oportunidade de ver, era incrível. Espetáculo incrível. E a gente chegava lá cedinho e ficava 9 horas, justamente nesse lugar que eu vou falar, e a gente almoçava lá, os próprios atores serviam a gente. Era um happening. E pouca gente. Pouca gente. Então, foi assim. O Peter Brook, ele fez. Ele não fez no teatro. Ele, nos arredores de Copenhagen, ele descobriu um gasômetro abandonado, ou em desuso, né? Porque eu acho que na Europa nada é abandonado, que nem aqui era em desuso. Tipo o gasômetro que a gente tem aqui no braço, que é aquele cilindrão grande, assim. Só que o nosso é de estrutura metálica, né? E aquele era muito antigo. Era todo de tijolinho. Então, imagina aquele cilindro enorme, todo de tijolinho, assim, de barro. Enorme. Era lindo. Lugar lindo. E meio afastado da cidade. Não sei se era um cais de porto, o que que era. E todo o percurso para lá era muito interessante. Eu adorei. Eu fui totalmente surpreendido por essa viagem até o espetáculo, que eu não imaginava. Então, isso me causou um, assim, um alvoroço interno, né? Alvoroço artístico. Sim, provocou. É, me provocou um estranhamento, assim. E daí, quando você chegava lá, daí é uma coisa que eu não gostei, com o tempo depois eu acabei achando que... Eu não gostei do que ele fez, que, assim, ele armou uma arquibancada de madeira, rusca e tal, usando... virado para essa parede curva do gasômetro. E usando, então, esse espaço como cenário apenas. Então, você estava num lugar incrível, realmente, e aquilo... O espaço agia no espetáculo e agia na sua percepção, de fato. E tudo isso eu aprendi. E tudo isso eu senti na pele lá. Só que ainda era o teatro, vamos dizer, mais convencional, nesse sentido. Eu adoro teatro, é só uma denominação para explicar a diferença com a minha proposta de trabalho, né? Mas, então, você sentava na plateia, na arquibancada, e assistia os atores interpretando dentro desse espaço inusitado. E era maravilhoso, tá? Depois tinha intervalo, você comia e tal. Então, quando eu voltei para São Paulo, já em 1988, foi em 87, voltei em final de 88, por aí. Fiquei um ano e pouco por lá. Eu estava com o Antunes, e nos intervalos lá do CPT, eu ia correndo a pé até a Ipiranga com o São João para tomar mate com leite e comer as linguiças de frango, que tinha lá, que eu gostava muito. Eu tinha uma motinha, às vezes era de motinha, mas muitas vezes fui a pé. E daí, em frente, de frente, do outro lado da Avenida São João, tinha um prédio enorme, que está até lá, até hoje está lá ainda, eu acho, já faz 30 anos, sei lá quanto tempo que está aqui lá. É um prédio enorme, que estava abandonado na época. Mas só ocupado. Não, abandonado, fechado, abandonado. E eu olhava aquilo e falava, pô, cacete, que incrível isso aqui, dá para fazer um espetáculo aqui. E daí isso desenvolveu um olhar em mim de... Eu sou arquiteto, urbanista, eu tinha esse olhar da cidade. E procurando... Eu olhava, andava para São Paulo, eu via muitos lugares assim, que eu chamo de sucatas urbanas. E daí... Foi daí que nasceram as expedições experimentais multimídia dentro dessas sucatas urbanas, dentro do túnel e tal. E tinha esse prédio. Eu até fiz um espetáculo com o Otávio Donassi, usando esse prédio. Chamava o Edifício, baseado num cartoon do Will Weissner. Mas era só um projeto, não saiu do papel. Eu fui falar com o dono do prédio, era muito complicado. Daí eu andava na Paulista... Não, porque as coisas que a gente faz sempre foi super simples, né? É, são... O prédio era super complicado, né? Mas o túnel, a ilha, é super simples. O Merlin, é verdade. O espuna, o Merlin, caminhando. Aí eu tenho que falar do Willian. E tudo isso para chegar... É verdade, você tem razão. Você participou de tudo, né? De muitas delas. Mas, escuta, daqui a pouco eu paro de falar. Mas, assim, tudo isso para contextualizar... Daí eu estava lá na Avenida Paulista e tinha aquelas mansões da Paulista lindas que, na época, não tinham sido demolidas ainda. Porque muitas delas foram demolidas, né? Teve até um caso aí de... Muito agradável, que era para ser preservada e... Bom, enfim. Mas sobrou uma. Tinha uma que era onde fizeram... Era o Mercado Mundo Mix. Tinha umas feirinhas. Está lá até hoje. Uma casa que tem um... Sei lá, um telhadinho assim desenhado. Um castelinho, sabe? Que é ao lado daquele parque. Antigo, assim, né? Antigo. E tem aquela florestinha do lado. Hoje está bem detonado, mas, na época, não estava tanto. Estava bem boa. Eu estou falando de 1998. 1998. 88. 88, desculpe. 1988. Final de 88, por aí. Daí, eu fui lá, entrei e vi que dava para fazer qual espetáculo? A Ilha do Tesouro. Então, lá que nasceu, eu queria fazer o Ilha do Tesouro lá nesse lugar. Porque ele... Só que era... Eu fiquei itinerando, andando pela... Pelaquela casa e pensando como montar o espetáculo lá. E fui falar com o dono também e tal. Mas tinha negócio de grana. O cara... Enfim, não tinha condição de fazer. e lá era um espaço de grana. Mas a vontade ali era muito ligada à questão do espaço, de fazer uma encenação num espaço que fosse real, diferente, fora do palco e tal. Não sei o quê. Exatamente. Mas o lance da participação do público já tinha, assim, uma clareza disso? De como ia ser a dinâmica do espetáculo? Não. Não, mas era... Não, era tudo um processo. Porque era uma vontade que eu tinha de usar o espaço urbano e usar as sucatas urbanas porque eu queria democratizar, sei lá. Eu queria abrir esses espaços secretos para a população, sabe? Para todo mundo ir lá ver. Que era muito legal. E estava fechado e tal. Essa casa era uma coisa bem modesta diante das outras coisas. Mas isso foi o... Foi o nascedor. Foi o início, sabe? Como é o Willian Tesouro, eu estou contando uma coisa que ninguém sabe. e tinha muito a ver também com o Nelson Brissac, que ele falava das cidades, cenários urbanos, tinha uma relação com a cidade. Ele que depois fez a arte-cidade. Então, tudo uma relação dos arquitetos com as formas urbanas e com a relação com a cidade e tal. Mas veio muito desse percurso que eu fiz em Copenhagen até o gasômetro do Peter Brook lá. E o próprio gasômetro em si. Eu fiquei muito encantado com isso. E foi muito interessante essa expectativa de ser levado para um lugar que eu não tinha ideia de onde era. E tudo isso é o caldo de onde nasceram as expedições e o Willian. Agora, você está dentro de uma casa, andando por lá, de uma casa desses espaços e você imediatamente começa a se deslocar e você imagina o público deslocando. Entendeu? Mas ainda tinha uma relação mais teatral. Quer dizer, o conflito, eu chamo de teatral porque o conflito fica entre os atores. Os atores ficam jogando, fazendo o espetáculo, a dramaturgia, que é um conflito, é a relação deles. E o espectador fica assistindo a esse jogo dos atores. Então, essa relação que eu chamo de teatral clássica. Então, o que acontece? Convencional. Normalmente, isso é feito no palco, você está sentado na plateia e assiste isso no palco, mas você pode fazer isso em qualquer espaço inusitado, como a gente costuma. Tem muito espetáculo assim hoje, em vários lugares. Agora, no Covid, tem o pessoal dentro, um drive-thru, dentro do carro, numa garagem, num prédio, que é um espaço interessante, assistindo os atores, mas, de novo, o espectador está dentro do carro, fechado, assistindo a participação. eles estão no quarto subsolo de uma garagem. Então, eu quis inverter essa relação e, quando eu coloquei o protagonista, quer dizer, o público, aliás, coloquei o público como protagonista e o conflito não era mais entre os atores, entre si, mas entre o público e todo o elenco, todo o cenário, todas as instalações. É por isso que uma instalação penetrável, participativa, é isso que significa. O público participa, ele entra dentro da instalação artística e tem uma vivência lá dele. Sim. Ele não está contemplando nada. Se ele não anda e não passa, nada acontece. Então, ele é o ator principal, ele é o sujeito, ele é o ativo na história. Sim. Aí você passou pelas expedições, aí você já teve essas experiências com o público participando, gigantescas, inclusive, o Merlin, Jundiaí, TV. Então, vocês assistam os outros vídeos para vocês saberem mais. O Merlin tinha 135 km, durava 5 horas. É isso, é um espetáculo de quase 150 km. mas então, aí você veio dessas experiências que eram inusitadas e acho que assim, grandes produções, super arriscado, uma coisa diferente, não tinha muito o que esperar, realmente estava descobrindo, fazendo. Claro, processual total. Mas aí o Ilha do Tesouro veio em 2005, ou seja, foi mais de 10 anos depois do turno, do Viagem Sem Morté. Mas quem conhece um pouco dos espetáculos sabe que, obviamente, dá para enxergar que tem muitas conexões com isso, mas tem muitas diferenças também. Uma das diferenças é uma coisa básica que é assim, o Ilha era um espetáculo, quer dizer, não sei nem se a gente fala o que era o Ilha, a gente não falou ainda, mas o Ilha do Tesouro era um espetáculo participativo que acontecia em umas instalações em torno do centro da Terra. É, vou chegar lá. Deixa eu então fazer a ponte. Eu estava na casa na Avenida Paulista, eu falei demais. Daí, não deu certo nada disso, e daí eu voltei lá para o Antunes fazendo as coisas que tinha, daí eu saí para fazer um espetáculo com a primeira peça de teatro do Paiva, do Marcelo Rubens Paiva, que era o 525 Linhas, conheci o Otávio e daí a gente fez isso que você estava falando. A gente fez a primeira expedição multimídia no túnel do Rio Pinheiros, que era processual, público participativo, super participativo, conforme eu disse, dentro do túnel, cheio de instalações multimídia. Daí, dois anos depois, em 1995, eu fiz o Merlin, junto com o Otávio Donasso também, que era essa de 130 quilômetros. Daí, em 2001, eu fiz, nós fizemos no Rio de Janeiro um remake, né, uma, da viagem ao centro da Terra em túneis infláveis, também, era um quilômetro de túneis infláveis, uma coisa, nos armazéns lá da Praça Mauá, lá nos cais do porto do Rio. Também foi incrível esse espetáculo. E depois, eu tinha essa vontade de fazer o Ilha do Tesouro, vamos dizer, porque daí eu comecei a ter filho e veio essa coisa meio de, mais lúdica, de infância, sei lá, essa relação pais e filhos, me pegou mais forte e talvez seja a expressão disso, entendeu? E daí veio a vontade de fazer uma mini expedição experimental multimídia que seria essa coisa do Ilha do Tesouro que você está falando, que eu chamo de mini expedição experimental multimídia porque essa só tinha, sei lá, 800 metros, não tinha nem os 500 metros lineares, mas sobe e volta. Você pode explicar como que era, né? O Ilha do Tesouro? Ah, tentar resumir assim, mas era isso, então, acho que dá para entender um pouco quando fala que é uma mini expedição, né? Porque o público se deslocava no espaço, né? Então, ele passava por túneis, então, toda a dramaturgia, ela ia acontecendo conforme o público ia avançando dentro desse espaço, assim, né? Então, lógico que também eram algumas instalações, né? Mas, e tinha também um texto, ou seja, tinha uma história que estava sendo contada aonde você participava para resolver a situação. Então, o que a dramaturgia dava de início é assim, chegava um pirata, que era o cachorro louco, né? É. que falava que descobria um tesouro, vou resumir bem, mas que falava que descobria um tesouro e ele dava uma chave para uma criança. O espetáculo, inclusive, isso é muito importante, era para adultos e crianças, né? Pais e filhos, mães e filhos. Então, o ingresso era para uma dupla. Então, era uma criança de 7 a 12 anos e um adulto que, usualmente, a gente recomendava para ser um, alguém que tivesse uma ligação afetiva, né? Então, era isso. Então, era uma turma de crianças e uma turma de adultos que tinha uma ligação com essas crianças. E aí, chegava esse cachorro louco, ele morria, misteriosamente, e durante essa morte ele passava uma chave, um segredo, contava um segredo no ouvido de uma criança. Nisso, chegavam os piratas maus para invadir essa estalagem. Isso tudo, você está dentro de um bar de pirata, né? Realmente, um balcão, rumo, rumo de verdade, era uma estalagem, né? E aí, chegavam esses piratas maus, e aí as crianças fugiam por um alçapão, só as crianças. Então, separava as crianças dos adultos ali. E quando chegavam, então, as crianças fugiam e elas já começavam uma aventura a partir dali e os adultos que ficavam, ficavam com esses piratas maus e se tornavam piratas para ir atrás das crianças. Então, tinha o capitão jugular, né? Que era o Yunis que fazia, que era o chefe dos piratas maus ali e eles iam atrás das crianças. Então, era todo um percurso de encontros e desencontros entre as crianças e os adultos, onde aconteciam diversas jogos, sei lá, experiências, interações, né? Entre as crianças e os adultos até sair do outro lado do teatro. Resumidamente, é isso. É isso mesmo. Eu falo que tudo é uma instalação só, você pode entender como é um grande penetrável, que você começava num antigo terreno baldio ao lado do teatro que a gente ocupou, né? E onde tinha essa estalagem. Daí começava, tinha túnel, escorregadores, escada de corda, passagem por água, tinha o diabo, acontecia um montão de coisa. E daí entrava nos camarins do teatro, porque o teatro dentro da terra é quatro andares abaixo do nível da rua, né? É no quinto subsolo, o camarim é no quinto subsolo, que é o terceiro andar do prédio da rua de baixo, né? Tem janela, área e tudo, só que é no sumaré tudo inclinado. Então, daí, a criança subia por lá, ia passando pelo palco, por os andares de garagem, cheio de instalações do caminho, até voltar onde tudo tinha começado, que é na bilheteria, né? Então, é tudo um... Eu chamo isso de tudo um percurso, uma instalação penetrada, tudo, que passa pelo palco do teatro, né? Sim. E é isso mesmo. Só dando os nomes, você falou Yunis, eu Yunis Chami, antes quem estreou junto foi o Francisco Carvalho, tinha o Mário Della Rosa e o Senado... A dupla dinâmica, o Yunis Chami e o Mário Della Rosa, ficaram os 11 anos, né? Ficaram os 11 anos. O Yunis saiu uma época para fazer novela, né? Depois voltou, mas o Mário acho que é um dos que talvez fez quase todos, 99,9% das apresentações. Ele não faltava de nenhum, Mário, não faltava. E quem fez o cenário, assim, a parte do cenário foi o nosso querido, falecido José de Anchieta Costa, um grande cara, um grande cara e estava fazendo muita falta. Ele é um grande artista. Então, ele desenhou essa instalagem que era perfeita lá, né? Assim, o desenvolvimento das instalações, tudo isso já foi... É projeto meu, né? porque o Anchieta não conhecia muito a instalação mesmo, né? Essas penetráveis, escorregador, a parte mais lúdica do desenvolvimento, né? Mas alguns pedaços tipo instalado, foi tudo o projeto dele, figurinos dele, que eram incríveis, né? Sim. Não, e tem uma coisa também disso que você está falando para além da instalagem, né? De cenografia, sim. Mas que eram... Não deixa de ser umas edificações, é uma construção, né? Você tinha que fazer... Eram dois ou três túneis ali, né? E era num barranco, né? Não sei a altura que tem aquele barranco ali, uns... Ah, de alto a baixo? 4 metros, 6 metros. Não, são justamente 5 andais, são 15 metros. É, então... 15 metros da rua até lá embaixo. E tem que ter o conhecimento técnico para poder construir um túnel seguro, né? Tem, tudo seguro. Para as pessoas descerem, né? É, não. Tinha isso mesmo, né? Agora, e é legal dizer que o Ilha do Tesouro, ele ficou 11 anos em cartaz sem... Ininterruptamente. 11 anos em cartaz em São Paulo, no mesmo lugar, salvo expedições que a gente fez um ano uma montagem lá no Center Norte. Depois também a gente fez um mês e pouco no Festival Mirada lá em Santos, né? que é um capítulo da parte que eu acho que você vai falar, né? A gente vai falar disso. Mas sem patrocínio. O Ilha do Tesouro estreou sem patrocínio e viveu 11 anos só de bilheteria. Eu acho que não tem... São raríssimos espetáculos em São Paulo que conseguiram essa façanha. Não é verdade? É verdade. É um caso, hein? Não, isso é uma... E o que é... Quer dizer, depois desses 11 anos aí e eu estava lá também acompanhando muito o público, né? E tinha uma coisa muito legal que era isso que você falava que o público terminava a aventura na bilheteria. Então a gente tinha... Recepcionava eles assim, né? Claro que eles dentro da experiência deles lá mas a gente via isso, né? Eles chegando. E o público tinha muito carinho pelo espetáculo. É, né? Muito carinho. Eu acho que porque... Acho que ele abordava isso, né? Essa interação entre pais e filhos, entre adultos e crianças, né? E tal. E trabalhavam coisas de um jeito muito poético, assim, né? E é que, aliás, isso é uma das perguntas que eu ia fazer que é... Então a gente, voltando um pouco, a gente teve as expedições experimentais multimídia. Se a gente pensar dar esse salto para o Ilha do Tesouro em 2005, o Ilha do Tesouro ele não é multimídia no sentido da tecnologia digital. Não. Isso é uma grande diferença, eu acho. É. Tem razão. Se você pensar. Ele é uma expedição, ele é experimental, ele tem um público heróis, é muito claro. Até um público virava salsicha, né? Durante o sotaque. Ele morria e virava salsicha. A gente vendia, depois ele ganha muito dinheiro com salsicha do público. Ele é low-tech, né? Ele era low-tech. É. O Ilha do Tesouro. é low-tech. Então, é. Mas antes eu quero te falar duas coisas. Primeiro, quem é você? Porque todo mundo ele já acha que... É verdade. Quem é você? É verdade. Você quer se apresentar? Por favor? Bom, eu sou o Bernardo Galigale e eu sou assistente de direção do Ricardo desde 2006. Pois é. Então, eu entrei no Ilha do Tesouro já ele andando, né? É, que estreou em 2005, você já estava... E eu sou o Ricardo Carman, que eu nem agendo sempre, estou aqui diretor do espetáculo e do Centro da Terra. E o Bernardo hoje já é um artista per se, já com obras consagradas, ele faz sucesso com as experiências dele, muito, muito interessante, super contemporâneas, né? Lida com as mídias mais contemporâneas, as redes sociais, faz arte nas mídias sociais, ele envolve o real com o virtual e com a participação, né? Sim. Mediada, né? Com a participação mediada e tal. Mas eu acho que, pelo que estou entendendo, você vai ser o meu eterno assistente, né, Bernardo? Não tem como, né? Tem como. Eu tento, de repente. Todo ano eu penso nisso, mas aí... Não, você vai ter euforria, você vai ter euforria. Você já... Eu vou ter euforria. Com certeza. Não, mas você já tem uma obra muito bacana a sua, né? É uma coisa muito interessante. Sim. Um dia desse a gente tem que fazer uma conversa sobre o seu trabalho, né? Sim. Não, mas eu reconheço que, inclusive, é isso. Eu acho que ter ficado tanto tempo com o Centro da Terra, acho que tem uma... Foi uma escola, né? Então, eu só desenvolvi minhas coisas que estão muito conectadas, de linguagem e tudo, né? Eu acho que... Eu acho que a pegada de usar... As experiências do Centro da Terra são muito intensas, assim, no sentido de explorar um desconhecido, assim, né? Isso é muito legal. É. E pesquisas com as mídias contemporâneas, sobretudo, né? Fazer arte com o contemporâneo. Mas, Bernardo, você estava perguntando sobre por que a Lotec... Olha, eu não sei dizer, porque era um processo. O Ilha... Quando eu... Eu queria fazer muito o Ilha, porque, para mim, ele é um ritual iniciático. A historinha do herói do Ilha, do menino... Como que ele chama? O... Puxa. Não sei. O garoto... Puxa, esqueci. Ele... Quando começa, ele está na estalagem com a mãe dele. O pai tinha... Olha só. O pai tinha acabado de morrer. Então, ele é um menino. É um ritual iniciático para o menino, né? Depois acabou até... Isso foi uma mudança que aconteceu no Ilha de Zor, que daí... Isso ficou transgênero. Meninos, meninas, né? Com o tempo, a gente viu essa mudança. Foi muito interessante isso. Mas o livro é esse menino que perde o pai e ele fica morando com a mãe. E daí vem um pirata, acontecem umas aventuras, o pirata dá um baú para ele com o mapa do tesouro e o menino organiza uma expedição lá com o tio, com o pessoal, sei lá, e vai em busca do tesouro. Ele sai para uma aventura e nessa aventura ele passa por mil provas, por mil situações dificílimas. Eu acho que ele até chega a matar um pirata. Eu acho que tem até isso. Então, coisas muito... difíceis. E qual foi o resultado disso? Ele volta um homem, no sentido metafórico, simbólico. Simbólico, né? Então, ele vai... Rompeu o laço com o pai, quer dizer, ele ficou sozinho no mundo, saiu, deixou a mãe e foi crescer, ter a vida dele. Foi matar o leão. E daí ele foi, passa todo o percurso, acha o tesouro e retorna para a sua... Lá para a estalagem de onde ele saiu, tudo mais de outra pessoa. Não é mais aquele menininho. Então, esse percurso me interessava muito como subjacente à aventura, o que estava por baixo, porque não é só um parque de diversões. Às vezes as pessoas falam, ah, esse espetáculo... Disneyland. Não é. Não é um brinquedão. Ele tem... E essa profundidade, essas ramificações mais subterrâneas é que fazem as pessoas se encantarem, que fazem as pessoas ficarem saindo de lá do jeito que você falou. Elas ficam encantadas e não sabem por quê e desenvolvem uma relação com as crianças. É muito interessante o desenvolvimento interno do público, depois do espetáculo. O que acontece? Então, eu atribuo a essa profundidade que em alguns momentos a gente conseguiu. Acho que o William, ele era dosado, tinha brincadeira, que a senhora era brincadeira, mas tinha muito essa coisa da relação afetiva mesmo e da criança fazer o seu percurso independente dos pais. Então, eu gostei muito disso e eu queria fazer. E daí, quando eu tive a ideia de fazer os dois juntos, que eu acho que foi uma ideia bacana, entra o pai e o filho, a dupla, nas personas do cotidiano. Quando você separa, a criança fica independente. ela vai ter a experiência sozinha dela, própria dela, individual mesmo, apesar de ser com um grupo. Mas isso é o público herói. Ele está sendo o herói naquele momento. De fato, porque ele vai passar por medos de verdade, ele vai ter que se mobilizar para vencer provas que não são fáceis, não eram? Sim. Aquelas cenas de escuridão, de corda. Tinha cenas que eram tão difíceis para as crianças passarem que a gente fazia em grupo, para elas passarem em grupo. Sim. para uma apoiar a outra. E tudo isso foi dosado com workshops. A gente fez vários ensaios. Esse processo, acho que você não pegou, mas você pegou no Aguá, que a gente fez no Aguá, que é um outro espetáculo. Então, a gente fazia muitos workshops com convidados, crianças com convidados, para a gente dosar a idade. Tanto é que, no início, eu queria fazer maiores de cinco anos. Mas não deu, porque as crianças ficavam com muito medo e tal. E daí eu descobri que a partir dos sete anos, que é a segunda infância, a criança dá um salto de cognição e de entendimento. Então, ela elabora muito mais o medo, elabora muito mais a aventura e se diverte mais. Ela não fica paralisada. Aquele medo, além de ver que o pirata, ela fica até com medo do pirata, mas sabe que é uma simulação, que é um faz de conta. O de cinco anos, nem tanto. É isso que a gente se batia por isso, não é, Bernardo? Tinha que ter sete anos. Então, as crianças passavam por essa aventura toda e os pais, por sua vez, eram colocados em outro papel. Eles também se afastavam do papel simplesmente do pai, ou da mãe, ou do tio, ou do cuidador, que tem que... E também entrava na aventura, que também era divertido para os pais. E o que acontecia? Os pais ficavam crianças, entravam na brincadeira e ficavam um espetáculo muito lúdico diante dos lados. E, poxa, imagina o pai brincando com o próprio filho. Ele pode fazer cóstica, virar de ponta cabeça, lutar espada, coisas que você não pode fazer com o público normal, mas o pai faz com o filho, a mãe faz com o filho, a filha com a avó, sei lá. Então, e aí que a gente teve muitos exemplos nesses 11 anos, Bernardo, de coisas de relacionamento muito bacanas. Sim, sim. Tem até uma curiosidade... Desculpa, não quero te cortar. Não, então, só concluindo aquilo. Quer dizer, e por isso que eu queria... E na feitura disso, na construção disso, eu não vi vídeo, eu não vi a necessidade de ter esses aparatos multimídia. Ao contrário, eu queria ir para as brincadeiras antigas, sabe? As brincadeiras da casa da avó, hoje da avó. Tinha a guerra de golinha de meia, que é uma coisa, uma brincadeira tradicionalíssima. tradicionalista, luta de espada, que não tem... E muito, mas o que eu fazia, eu tinha muito intencional, é ser uma oposição, uma contradição, um distanciamento do virtual. Eu queria tudo muito real. Então, eu acho que é o contrário. Daí era pé no chão, era contato físico, era toque, era tudo, era uma dramaturgia do concreto, não era mais virtual, não era roteiro de vídeo, tá? Não era joguinho, videogame. Então, era o contrário disso. E eu me bati muito por isso. Eu acho que o resultado dessa busca saiu o Willian Tutor, que é uma coisa analógica, por excelência, né? E muito participativa, e assim, de toque físico e tal. Então, eu acho que esse é o formato, por isso saiu esse formato. Sim. E porque eu tive filho, eu queria brincar com os meus filhos. E tudo que eu... É verdade, eu escrevi isso no roteiro. É verdade, eu brincava com eles, eu queria... Então, eu tinha esse entendimento, eu queria que todo mundo brincasse com seus filhos, era uma grande brincadeira. Isso também está lá. Não, e acontecia de verdade. E é legal essa coisa da longevidade do espetáculo, de 11 anos, porque se você pensar, 11 anos, né? Então, a criança, ela pode... A idade, a faixa etária, é de 7 a 12. Então, vamos pegar uma criança de 10 anos, né? Que foi em 2005. Depois de 11 anos, em 2016, ela tem 21 anos. Ela vai como um adulto. E eu lembro que a gente teve um caso, não sei se foi o único, mas esse eu conversei, porque no início do espetáculo tinha uma coisa muito legal, que uma pessoa do público, um adulto, era escolhido pelos piratas para ser um pirata, de fato. Ele botava um colete especial, ele era um pouco, era um protagonista dentre os protagonistas do público. Ele ganhava uma relevância na dramaturgia. Era o cicatriz, ganhava até o nome. E aí os piratas, no início, escolhiam alguém, e aí pegavam uma pessoa do público, tinha uma cena de medir, vamos ver o tamanho do seu chapéu, e aí esse cara saía e ele voltava já todo paramentado de cicatriz. E aí esse dia tinha um rapaz, um jovem, que falou assim, olha, posso eu ser o cicatriz? Veio na produção assim, falou. Ele disse, ah, tudo bem, mas por que você está com vontade não? Sabe o que é? Eu vim com meu pai quando eu era criança e ele foi o cicatriz. E hoje eu estou vindo com o meu irmão mais novo, que tem 12 anos, e eu queria ser o cicatriz para ele. Então, a gente pegou com o espetáculo três gerações, quer dizer, duas e meia, assim, mas é o pai que veio e foi o cicatriz para aquele filho, aquele dia. Então, o cicatriz tinha cenas, o cicatriz que virava salsicha, inclusive. Era divertido o cicatriz. E aí esse menino foi lá em 2005, 2006, não sei quando, ele foi como criança e ele fez o percurso das crianças, a impressão que a criança tem, essa coisa do ritual, da separação, tudo isso que o Ricardo estava falando. E aí ele voltou anos depois e fez o percurso como adulto. Então, esse cara teve uma experiência completa, assim, do Tesouro, que é isso, acho que tinha uma... Por ele ficar longevo, assim, ter 11 anos, ele pôde explorar coisas que muitos espetáculos não conseguem, porque tem uma duração limitada, tem uma temporalidade. O Ilha do Tesouro acho que atravessou um pouco uma barreira. Atravessou, mas esse cara, esse exemplo que você está falando, ele veio, daí ele guardou na cabeça, ele ficou 10 anos, voltou, 10 anos depois, e com as memórias de antes, e com essa mesma relação efetiva que falou com o espetáculo, ele tinha, ele trouxe isso para fazer, e passou para o irmãozinho dele, sei lá, e isso acontecia. Ele quis fazer com que o irmãozinho passasse pelo que ele passou, ele falou assim, eu quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo com ele, então eu quero ser o cicatriz. Então, eu acho assim, o Ilha, ele conseguiu tocar porque ele era muito generoso nesse sentido, ele não era um espetáculo impositivo, agressivo, vamos dizer, ele era um abraço, ele era carinhoso. Tem uma crítica que saiu em algum blog, assim, sei lá, eu até recortei que ela fala assim, que essa é realmente a experiência afetiva do relacionamento, que o Ilha é, de fato, uma experiência afetiva de relacionamento, né? E eu acho que a gente conseguiu isso muitas vezes, né, Bernardo? Muitas vezes, as pessoas, e isso, porque foi muito sincero, o Ilha foi uma coisa muito sincera, imagina, eu estava tendo meus filhos lá, você agora está com um filho pequeno, você está todo cheio de paternidade dentro de você, você tem, você enxerga a criança, não é? Com essa disposição, com esse olhar que você tem agora, e eu estava aí com os meus filhos, poxa, e eu queria, eu não sei, quem tem filhos sabe disso, tem essa pegada da infância e da relação pais e filhos e tal, e não era só pais e filhos, eram avós, eram tios, eram irmãos, mas a gente falava qualquer pessoa que tinha relação afetiva. Um dos primeiros espetáculos que a gente fez, depois que o Ilha entrou em cartaz, a gente fechou um final de semana só para fazer para órfãos, você sabe disso? Não. Então, a gente fez um espetáculo ou dois para órfãos, para um orfanato que tinha um montão de crianças que não tinham pais. Então, a gente organizou e a gente pegou adultos, voluntários e tal, que fizeram passar por pais para essas crianças, sabe? Muito bonito, foi, é um pouco triste, assim, eu achava, eles adoraram, as crianças achavam, mas eu fiquei um pouquinho no cantinho lá com uma lágrima no olho, porque é triste, né? você vê aquelas crianças todas sem essa relação forte, assim, mas foi lindo, foi muito lindo, as crianças, foi muito bonito. Mas, Bernardo, E eles voltavam, quer dizer, o público ouvia e voltava, assim, tinha muita repetição, de gente que vinha no final de semana seguinte, e vinha e trazia o amigo, tinha um tempo que o cara passou por isso, gostou, eu falei assim, meu, vamos lá na semana que vem comigo, aí ele trazia a gente. Tem muita gente que vem mais de três vezes. E até chegou uma hora que a gente começou a fazer fechado, né? Espetáculo fechado, aniversário, né? Tinha, tinha isso. E aí também era uma, adquiriu outro sentido, mas também era uma festividade, assim, né? Então, mas a gente não gostava muito de espetáculo fechado, né? Porque, o que que acontece? Quando você, dentro de novo, da metáfora do herói, né? No sentido, não é herói no sentido pedante, eu falo herói, até eu fico com essa palavra, parece que é muito forte, mas eu estou falando no sentido mitológico, né? É, mitológico. Mítico. Se você pegar o livro do Joseph Campbell, né? O Herói de Mil Fáceis, que é onde eu me basei, é lá, é aquele espírito, essa pegada do que todos os mitos são um só, que os heróis são aqueles caras que viajam, sempre empreendem viagens iniciáticas, aprendem com ela, passam por provas, é nesse sentido. Então, eu me perdi, eu estava falando, ah, então, quando a gente pega o público espontâneo que sai das suas casas, do seu cotidiano, do referencial todo que eles se conhecem, né? Eles conhecem tudo, vocês vão num teatro, ele conhece a bilheteria, pode não conhecer até o teatro, mas a relação eles já conhecem, tem a porta, tem a bilheteria, você compra o ingresso, você fica esperando a sala de espera, você come um, sei lá, um doce, e daí você vai sentando a poltrona, você já conhece a poltrona como é, numerada, fica a cortina fechada, e quando abre, você não conhece a história, mas você até já leu a crítica, você conhece os atores, você conhece, já foi mediado, se tem uma estrela, duas, três, quatro, cinco, então, você sabe quase tudo, você se arrisca muito pouco, você quer saber o máximo para se arriscar o mínimo, para não ficar, né? O Willian não, as pessoas tinham crítica também tudo, mas não tinha ideia do que ia acontecer, porque ela não sabia, não dava para descrever a estalagem, o açopão que abria, não dava para descrever, então, o público ia de fato se confrontar com esse desconhecido, isso é elemento básico para a jornada do herói, é elemento básico para as expedições experimentais multimídia, porque é o explorador que vai explorar uma coisa que ele não conhece, se ele conhece, já não vai dar muito certo, então, essa coisa de buscar espaços muito inusitados, tudo era para dar sentido a essa jornada do desconhecido real, porque se você finge que não conhece, não é a mesma coisa, não dá essa pororoca emocional que a gente está se referindo aqui, sabe, esse entusiasmo, essa causação, então, quando era um espetáculo fechado, comemorativo de um aniversário, uma parte disso se perdia, porque os convidados já tinham visto, os pais já tinham visto, já sabiam, eles traziam os amiguinhos, mas era tudo já uma coisa, não tinha essa, não é isso? Então, e você estar só com amigos também trazia um conforto, que joga um pouco contra isso, a aventura em si, ou se arriscar. Então, mas não tinha, não perdiam os pontos? Sim, claro. Era o espetáculo mais difícil até para a gente, porque não tinha esse assombro, não tinha um assombro, que tinha pais e filhos. Então, isso era uma coisa importante que tinha, mas assim, e qual o assombro no final que tinha o final? Era sempre o resultado, o tesouro, tudo que acontecia era um resultado afetivo, era humano e afetivo e carinhoso. Então, tudo isso culminava por um abraço dos adultos com as crianças, real. Era muito interessante e deu certo, não é? E acho que tinha um elemento também que era, que parece um detalhe, mas que eu acho que coroa um pouco também essa experiência da aventura, mas que o público levava um baúzinho, um presentinho, assim, que os próprios adultos pintavam. Tinha um momento da dramaturgia, da história, da aventura, que os adultos iam para uma sala de artes e eles preparavam esses baús, pintavam guache, tinta, e eram os baúzinhos de madeira, assim, que tinha uma mensagem dentro, inclusive, que eu uso até hoje essa mensagem. Qual era a mensagem, verdade? Qual era a mensagem? É que é baseada no Guimarães Rosa, que estava escrito assim, o tesouro não está nem no início nem na chegada, nem no fim, ele se dispõe para a gente no meio da travessia. É isso aí. E fazia todo sentido ali. O Guimarães Rosa fala, a frase original, assim, o saber não está nem no início nem no fim, ele se dispõe para a gente no meio da sabedoria, o saber, o conhecimento. Eu estou com um facho de luz bem na minha cara. Fala, vou continuar. Mas aí é essa coisa do baúzinho, então os adultos pintavam numa sala de artes e isso eles levavam para casa. Então, quer dizer, imagina pegando o trajetório completo, então vai você com uma criança que tem uma ligação afetiva, vocês se separam, se antagonizam numa aventura que é real, materializado mesmo, é túnel, é corda, é sujeira, é lama, tinha toda uma coisa de realmente se entregar para o universo ali do Rio do Tesouro. E aí vocês iam se encontrando e se interagindo, brincando e tal, e no final, tinha o final, vocês se encontravam de novo, lógico, e aí a criança recebia esse presente do adulto. Era uma coisa que ele pintou e as pessoas levavam para casa e isso deve ter gente que tem até hoje ali. Olha, o meu filho do meio, ele está na faculdade agora, segundo ano, e ele recebeu um amigo dele que estava indo viajar aqui na pandemia, veio fazer uma visita para ele e ele me trouxe um presente, que é o baúzinho que o pai dele deu para ele, só para me mostrar, não deixou comigo. Agora, semana passada, eu fiquei super feliz. poxa, o moleque tem 18 anos, mais, ele tem 19 anos, e guardou o baúzinho, é bacana. Eu gostava dessa coisa de pintar o baúzinho que a gente infantilizava os pais, de certa forma, sabe? Se punha o pai na escolinha de arte, lembra que até tinha professora? Era bem isso mesmo, tinha professora. Porque tem muito adulto que nunca mais na vida pegou no pincel, nunca mais na vida pintou nada, né? Isso fazia na pré-escola, sei lá em que momento que ele fez isso, então era obrigado assim, e eles adoravam. E levavam super a sério no sentido de quero fazer o melhor possível que eu conseguir, né? qual é a coisa que eu uso? Disputavam cor, mas acabou o vermelho, aqui preciso do vermelho, sabe? Então não era qualquer coisa, vou pintar e mudar. Não, eles realmente produziam o baúzinho de fato, assim. Mas você imagina o espetáculo que você sai de novo da sua casa, você me põe essa referência, e você vai pintar, cabe dentro do espetáculo um momento que você pinta, você tem essa tranquilidade, alguns minutos lá só você para fazer uma pintura de uma coisa, isso parece terapia ocupacional em algum outro lugar, né? Não é. Mas é uma atividade... No contexto dele, ele era legal, né? Pois é, não é terapia mesmo, mas... Mas, Bernardo, e daí? O que mais você tem aí de pergunta? Porque o espetáculo ele foi para outros lugares, né? O que aconteceu? É, aí... Porque... Eu até estava na minha listinha aqui, mas, assim, tem os prós e os contras, né? De ter ficado 11 anos em cartazes no centro da Terra. Um contra é porque como que você sai do centro da Terra com esse espetáculo? Ele é um site específico, né? Ele usa o barranco, ele usa o terreno, ele usa a garagem, ele usa o palco, ele usa o camarim, ele usa os espaços que já estão lá dados, né? E a gente recebia muita consulta de, assim, queremos fazer o tesouro aqui na minha cidade. Ah, eu queria trazer, fazer uma adaptação não sei o quê. E sempre era muito complexo, difícil, porque não é simplesmente tirar e pôr em outro lugar, né? Precisa reestruturar o espetáculo, isso interfere na... Precisa desse outro lugar, né? Precisa de um lugar, precisa de um lugar para você colocar, né? Precisa de um lugar. E, quando você tem esse lugar, muda o espetáculo, porque não é o mesmo, a mesma coisa, né? Não é espelhar. E aí a gente teve duas experiências disso, né? Uma que foi no Shopping Center Norte, que era um pocket, né? Era uma coisa mais... reduzida mesmo, né? Essa coisa, a gente foi dentro de shopping, era um outro público, né? Foi uma coisa... Na Praça Central do Shopping tem 500 metros quadrados, 600 metros, era enorme, uma área gigante, assim. É. Mais. Quase mil metros quadrados. E que até... Era um vulcão, né? A Ilha do Tesouro virou, na verdade, um vulcão cenografado, assim, né? Saía fumaça, tinha uma torre no meio. E era... Foi feito em infláveis e tal. Mas eu acho que, até por causa do tempo, mas eu acho que o mais curioso disso... Aí teve uma segunda adaptação, né? Que a gente conseguiu sair com a Ilha do Tesouro, que foi no Mirada, que é um festival internacional que o Sesc lá de Santos promove a cada dois anos, se não me engano. E aí, em 2000 e... Quando que a gente foi pra lá? Eu não sei. 2014? 2015? Pode ser. Foi pouco antes. Pouco antes de sair de cartaz, não foi? É, eu não tenho aqui, mas 2015, 2014. É, mas foi por aí. É. Mas aí era fazer em Santos, né? E eu lembro que a gente foi muitas vezes pra lá antes de ter o espetáculo pronto, né? Fazer as visitas, porque já tinha uma coisa meio dada, que eu não sei como é que foi, se você já tinha sugerido isso ou se veio da parte deles, mas tem um forte que é do outro lado, né? Não, eu já pedi. Eu pedi, é. E eles usam, geralmente eles usavam aquilo, né? Eles falavam, ah, pode fazer num pedaço do forte. Eu disse, não, tem que começar do lado. Daí a gente expandiu, né? É isso que você está falando. Era pra fazer no forte da barra, né? É, forte da barra. Eu disse, não, senhor, a gente tem que começar do lado de cá em Santos pra poder ir de barco até o forte. O forte é um pedaço, né? A gente tem que começar antes. E foi... É, tem que crescer. É uma expedição. De novo. Sim. Mas continua. Então, imaginem que é isso, né? A gente começava em Santos e ia terminar no Guarujá, né? Porque ali era Guarujá, já. O forte. Então, era isso. Então, tinha um pier, né? É, e aí, assim, logicamente que tinha que partir de uma coisa que era do Ilha do Tesouro, né? Não era uma reinvenção, uma invenção total, não era uma reinvenção de coisas, né? E a Ilha do Tesouro começa numa instalagem de pirata. Tem toda uma cena inicial que é importantíssima pra dramaturgia, que inclusive dá o gatilho pra tudo acontecer, assim, né? Que dá a emergência da aventura, né? Dispara, as pessoas saem, os crãs se separam. Então, tinha que acontecer essa cena. E eu lembro que a gente tinha lá um produtor que era arquiteto também que construímos uma estalagem no pier. Nossa, um lugar lindo, elevado, assim. Era perfeito por ele. Era perfeito. É. Tá aí? E aí era uma... E aí subiu uma casa de madeira, assim, sabe? Cenografada e tal, não sei o quê. E aí, um belo dia, tipo, dez dias antes, sei lá, da estreia, né? De um espetáculo que tinha barco, que atravessava o mar, que terminava... Barco não, né? Três barcos. Três barcos, é. Três barcos. Três barcos e depois uma escuna ainda. Eram quatro, não era? Porque tinha os barquinhos pequenos e uma escuna que voltava. Acho que era um... Era isso? Era só três. Era um barco maior e dois menores. Era três. Era três. Era três. E é que tinha o barquinho do... Ah, é do Capitão. É, exatamente. Então tinha uma voadora. É. Tinha uma voadora. Isso aí. Mas aí eu sei que essa casa, que é isso, que era um grande lance, então chamava a atenção de todo mundo, né? Porque você andava no calçadão, de repente, num pier ali de Santos, você veio ter uma casa construída num pier. Uma estalagem antiga, né? Uma estalagem, é. Uma estalagem de madeira, assim, costaneira, né? E aí bateu uma ventania histórica aí, que até virou notícia, e levou o telhado embora, e caiu no mar, e quase pegou num barco. E aí, assim, não foi só essa estalagem que foi prejudicada, né? A cidade de Santos teve estelhamentos, assim, né? E aí a gente não pôde usar, obviamente, né? Falou assim, não, tem um risco aqui que não dá. E aí vetaram, e a gente teve que achar uma nova solução para essa inicial, mas que foi ótimo. Foi mais 15 dias do espetáculo. Pelo amor de Deus. Aliás, e essa... Só para contribuir um negócio aqui, eu dei para você e volta. A gente ficou muito feliz de fazer no Mirada, claro, sensacional. Puxa, levar o William. Só que para transportar o espetáculo dessa dimensão, a gente precisava de tempo, mas não tinha tempo. A gente teve que fazer em um mês. Você lembra? Eu lembro muito bem. Um mês. 30 dias. Bernardo, lembra disso? A gente ficou que nem louco lá. Foram 30 dias. Foram 30 dias. A gente foi antes para estudar. Tudo bem. Teve uns 15 dias. Não foi muito tempo antes. Porque a gente foi antes para ver se dava. Talvez um mês antes. Ok, vamos fazer. Vamos acertar tudo. Certo, ok. Vamos fazer, vamos. E aí? Não, a gente foi bem antes. Ok. Mas e daí? E daí até a coisa se confirmar, entrar o dinheiro, etc. A gente sobrou um mês para fazer tudo isso. Eu não esqueço isso. Foi uma das coisas mais traumáticas da minha vida. porque é uma responsabilidade enorme você ter que fazer uma coisa gigante daquela com barco cronometrando, segurança, colete, criança. Uma loucura. O Sesc deu todo apoio. Tudo bem. Mas, pô, era muito pouco tempo. Coisa de Brasil, né? Era pouco tempo. Mas fala. Mas eu acho que... Não, aí a gente ficou sem a instalagem. Não, mas aí eu digo que foi... Teve o lado positivo disso porque a gente encontrou uma praia, né? Que dava para começar na praia e que essa praia tinha um barzinho pirata ali, né? Um bar de pirata ali meio antiguinho, meio acabadinho, que super funcionava para a gente, né? E que era legal, porque aí é isso. O cachorro louco, que é esse pirata que entrava e morria, né? E passava chave para uma criança e tal, que era quem tinha descoberto o tesouro, e ele chegava no mar. Num barco que, lógico, fingia que remava, né? Mas chegava num barco a remo, e aí as crianças vinham, olha, ele está chegando, o cachorro louco, e ele vinha pisando e entrava. Então, ganhou uma amplitude, assim, né? Ele tinha os navios, assim, ele ganhou um sentido. Viu o céu, a montanha. E passavam aqueles cargueiros gigantes no fundo. O cenário era o próprio Porto de Santos, né? Lembra disso? É verdade. Esses barcos gigantescos. Então, dava toda a contextualização de capa-espada, de pirata, de porto, de navio, de tesouro, tudo estava lá. Realmente, tinha marinheiro de verdade. Só tinha esse daí, que era um pouco mais antigo, né? Mas, realmente, ficou maravilhoso. Depois de todo o sofrimento aqui, particular da produção, ficou muito interessante o espetáculo, porque as crianças saíam lá de Santos, entravam num barco, atravessavam o canal, vinham para lá nessa praia que o Bernardo está comentando. E tudo isso é aventura. Não é que eles sentam e não acontecia nada. Tudo ia acontecendo coisa. E a gente já separava as crianças lá. Então, um grupo vinha, o grupo abre. Isso era outra coisa, que tinha o espetáculo, que é uma coisa que eu costumo fazer sempre que monta esse espetáculo, itinerante. Sabe que, assim, não é um roteiro só. São três roteiros. Aqui em São Paulo, o Ilha tinha isso de uma forma mais incipiente, porque é tudo muito perto. Mas lá, eu sublinhei. Eu fiz muito mais amplo, muito mais com circunstância, com forma, porque era grande, tinha sentido, vamos dizer assim. Não eram roteiros próximos, eram coisas grandes, eram três barros, um para cada canto. Então, esses três roteiros, eles aconteciam simultaneamente, eram diferentes entre si, mas eles tinham que chegar em pontos definidos ao mesmo tempo. E as crianças, no final da história, tinham que ter um entendimento do espetáculo. Nem todo mundo tinha o mesmo entendimento, porque um viu de um ponto de vista, outro de outro ponto de vista. Aquela história dos doze anõezinhos no elefante, os sete anõezinhos cegos, os sete anõezinhos cegos explorando o elefante. Não conhece? Um tá na pata, falou assim, como que é o elefante? O elefante parece uma árvore gigante, ele parece que tem um tronco gigante, é uma árvore. E o outro, que fica lá na tromba. Não, é que nada, o elefante é uma cobra que se mexe, e tem não sei o quê. E daí eu falava que ficava no rabo do elefante. Não, ele é um lugar fedido, parece um buraco, ele mora lá dentro. Então, dependendo de onde você esteja, você vê... Então, o Ilha tinha um pouco dessa... Todos os espetáculos, todas as expedições são assim, são vários pontos de vista. Então, tinha o grupo A, B e C. O grupo A tinha um ponto de vista, o B outro e o C outro. E os pais eram um dos grupos, que também dividia. Então, essa matriz dramatúrgica com a sobreposta às ações reais era muito complicado de fazer. Muito complicado de fazer. E muito interessante. Então, por isso que a gente sempre fez, e o Bernardo se bateu muito aí para a gente conseguir ensaiar tudo isso e tal. Então, ia para a praia, o cara chegava de barco, daí saia um barco primeiro, outro em segundo, e chegava na Fortaleza da Barra, que era aquele... Continuar. Eu só fui no compareco. Não, e além dessa fortaleza, que era histórico, sei lá, de 1.500 bolinhas, a construção, tombado, obviamente, mas tinha também uma área que a gente explorou, que era diferente um pouco do que era o Ilha de São Paulo, mas que tinha uma área verde, externa, que era no entorno do Forte ali. E que aí é isso, para ir para lá, precisou colocar outros personagens que não estavam na Ilha do Tesouro de São Paulo. Então, quer dizer, tínhamos piratas, mas tinha também um povo da floresta ali que também tinha o seu papel. que sequestrava as crianças, que amarrava, que dava um pavor lá também. É verdade. Mas, então, é o que você está dizendo, é site específico sempre. Eu levo essa coisa do site específico super a sério, porque não adianta você ir para um lugar muito diferente, muito interessante, e você cenografar esse espaço com uma imposição estética do seu lugar ou de origem. Não faz sentido. Você está, poxa vida, você está na Tailândia, vamos comer jantar de palitinho. Eu não vou tirar da minha mochila a garfo e faca para comer, que nem eu como o bife aqui. É muito mais legal usar os hachis deles. Você tem que se adaptar ao meio, se diluir. Então, o site específico para mim é assim. Então, no caso do Mirada, você tinha essa fortaleza da barra que era incrível, mas tinha também os entornos que nunca ninguém usou, aquilo que tinha ruínas lá no meio. A gente fez picadas em torno da muralha, que tem uma muralha. É um lugar interessantíssimo. Então, a gente faz o turismo também. Tem o turismo. E, de novo, a mesma coisa, Bernardo. O desconhecido. É sempre inusitado, o desconhecido. Sempre eu busco isso. O real desconhecido, não o ficcional. O real. Realmente, nunca ninguém andou naquele entorno do Fortaleza da Barra. Mesmo os que visitavam a barra, não iam para lá. Era difícil, porque era tudo fechado. Lembra? A gente abriu picada. Sim, sim. Então, era aventura. É aventura. E daí a gente voltou para São Paulo com o espetáculo e continuou mais aí dois anos, sei lá, três anos. O espetáculo só saiu de cartaz porque as instalações todas foram feitas para durar, sei lá, três anos. Eu falava, pô, no máximo, isso aqui dura cinco anos. Vai? Eu achava que podia durar bastante, porque eu botava fé no William. Mas, onze anos, superou as expectativas e no final estava tudo podre, tinha cupim. não dava. E chegou, a gente chegou a fazer uma reforma geral, né? Acho que a gente fez duas. Mas que também é isso. Duas? Duas. Uma mais recipiente e uma mais forte, né? Acho que você acompanhou até. Mas não dava. É muito tempo e tinha que trocar tudo lá pelas tantas. E precisa de dinheiro, precisa de patrocínio, precisa... E a gente achou que já tinha passado, sei lá, chega uma hora que as coisas têm que acabar, né? vão para outra, fazer outro espetáculo. Sim. Não, ele fez... Teve um grande papel aí, o William do Tesouro. Eu acho que ele fez história, né? Eu acho que o William do Espetáculo... Eu tenho um carinho especial pelo William do Tesouro e eu acho que muita gente tem e... Merecido, né? É um espetáculo generoso, vai. Não é? Generoso. E é uma coisa, uma experiência que as pessoas que participaram ou para quem você conta falam assim, ah, então tem que voltar. É. Por que não volta? Quando vocês vão voltar? Vocês precisam voltar. Como assim? Vocês contam tudo isso e não vai ter mais? Ou quem foi e falou assim, não acredito, queria voltar. Eu mesmo queria levar o Lívia. O Lívia chegou aí, né? O Lívia e minha filha que agora estão com nove. A mulher pequenininha. Quando ela parou, ela tinha cinco. Então, ela foi um pouquinho assim, mas ela não chegou até sete para ir de fato, né? É, mas ela ficou, é que tem medo, mas ela foi bem até, porque ela estava bem segura até. Ela foi bem, Lívia. Porque ele já conhece e tal. Meu filho mais velho, quando fez a primeira, a primeira experiência que a gente fez o workshop foi com a classe dele da escolinha. Ele tinha cinco anos. A classe era tudo G5, tudo cinco anos. Ixi, deu tudo errado. Nossa. Eles sofreram, porque ainda o espetáculo não estava dosado, eles ficaram com muito medo algumas passagens lá, né? Depois a gente ajusta, a gente aprende a fazer, mas tem que aprender com as crianças lá. Depois deu tudo certo, mas tem que aprender, né? Uma curva de aprendizagem. Agora, isso também é uma coisa, eu acho que é um impacto para quem fica muito tempo em cartaz, e a gente ficou, quer dizer, passou muita gente do elenco, mas a dupla dinâmica lá, Mar e Unis, ficaram do começo ao fim, e alguns outros ficaram muito tempo também. Mas é impressionante como ganha uma segurança de, é isso, a percepção deles, se tem uma criança que está um pouco mais assustada, se tem um público que está um pouco mais envergonhado, que está querendo participar mais, isso automaticamente eles vão ganhando uma experiência, né? Que sabem lidar automática, inconsciente, porque era todo final de semana. Eu até estava falando com a Amanda, minha mulher, esses dias, porque em determinado momento a gente passou a fazer os domingos de manhã. a gente fazia sábado e domingo, aí ficou sábado à tarde, aí depois passou por domingo, a gente tinha que ter horários, né? Porque tinha que liberar a pauta para o teatro, tinha tudo uma coisa, um ajuste, porque era o espaço lá, né? E eu fiquei muitos domingos de manhã o ano inteiro indo todo domingo de manhã para o Ilha do Tesouro. É verdade. E os atores também, e os atores falando, mesmo texto, 11 anos para públicos diferentes. Então, assim... É, mas eles tinham, esses dois, eles tinham um traquejo, tinha uma experiência, era muito legal de ver, eles eram plenos, né? Era uma forma de atuação diferente, eu falo assim... Exato. Mas eles eram atores, eles desempenhavam o papel de uma hora e meia interpretando homem a homem, tete a tete, vis-a-vis lá com o público, não é fácil. Eles não saíam do personagem, era incrível. E tinha uma coisa também muito que é bom falar, assim, que quando as crianças ficavam com medo e tal, a distância entre a criança com medo e o pai, então isso aconteceu muito, né? Era envolvente, né? Mas, Bernardo, eu acho que é isso, né? A gente está falando aqui há um bom tempo já, hein? Já dá quase uma hora e meia, então, você vê? Você tem mais coisa para perguntar, não? Eu tinha um monte, mas acho que não dá muito, não. Mas tem alguma coisa importante que você... Não, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que... Não, acho que foi. Acho que foi tudo. Até do elenco que a gente falou aqui, eu pensei essa coisa... Ah, é uma cena só que eu acho importante falar, que eu desenhei uma cena intencionalmente, que é a seguinte, era a separação das crianças dos adultos. Lembra disso? Sim. Porque a gente estava pirata, vamos embora, temos que fugir, daí a gente abria um alçapão no chão, assim, e só as crianças podem sair. Nossa! Isso era uma comoção, porque as crianças estavam ansiosíssimas, aquela ansiedade, aquela excitação de ir, porque eu estava com medo do pirata e tal, mas tinham medo, tinham medo, eu vou estar nesse buraco sozinho, meu pai, cadê minha mãe, meu pai? E muitas crianças iam, tinham coragem, e muitos pais tinham medo. Então eu vi isso. Horrível medo. Ela ganhou uma coragem, a menina valente, sabe? Eu vou, e ela foi, e ela foi, mas a mãe não aguentou, a mãe estava com medo. A mãe? E daí a mãe tirou a menina de dentro do buraco, não, ela não vai aguentar, mas a menina já estava lá embaixo, eu já tinha ido. E ela, não, ela não vai aguentar, ela vai ficar com medo. E ela pegou a menina, e daí a menina representa o papel da mãe, fala, não, ela fica, ela chora e tal. E eu vi isso acontecer de todas as formas, né? E era, porque assim, sim, era de fato, as meninas cada vez mais heroínas, sabe? e se assumindo e tendo força e coragem e assumindo esse papel, saindo daquele papelzinho de bonequinha, não é isso? Não teve isso? Sim, claro, teve isso. Achei muito legal isso, era uma das coisas que no final, nos últimos, a gente observou muito, assim, esse papel mais forte, as crianças, as meninas assumindo mais, se empoderando mesmo, bacana isso. Bom, Bernardo, a pergunta que não quer calar, quando que volta, então? Bom, eu preciso de assistente, meu assistente agora está, você que tem que querer, porque você está com os filhos pequenos, é o que eu te pergunto, quando que volta? Pois é, já pensou fazer o tesouro de novo, ia ser muito legal, vamos ver, vamos ver onde que a gente vai fazer. Então, tá bom, então agradeço a todos que assistiram, e a gente vai continuar agora, o próximo vai ser, a gente vai continuar contando as experiências da companhia, do Centro da Terra, nessa pegada do que é interatividade, o que é o público interagir, e posições, experimentando da nossa, da estética da companhia, da pesquisa da companhia do Centro da Terra. É isso, e tudo está no www.centrodaterra.org.br, lá vai estar tudo. É isso, Bernardo? Legal. É isso. Mais alguma coisa? É isso? Não, tá ótimo. Tá bom, então tchau. Valeu. Tchau, fica aí um pouco, Bernardo. Tchau. 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 Tchau.